Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos, hoje eu apresento para vocês a belíssima SUV, esta aqui é uma Hyundai Tucson GLS, motor 2.0 Flex, ela é automática, ano 2015, o veículo está muito novo, apenas 49 mil quilômetros, ela é completa de série, uma SUV de excelente passe interno, um ótimo acabamento, excelente motorização, vamos aqui aos detalhes dela, possui faróis halógenos, faróis de neblina, deu uma olhada no acabamento aqui da grade, acabamento cromado aqui na grade dianteira, um veículo que possui 4 pneus em excelente estado, deu uma olhada aqui, os detalhes dos pneus, possui aqui rodas de liga leve A do 16, o perfil deste pneu é 235-60, oferece retrovisor com pisca, rack de teto, vamos aqui a parte interna, veículo possui vidro dos elétricos nas 4 portas, blocadores de vidro, travas e retrovisores também elétricos, notem que os retrovisores além de elétricos também são rebatíveis, você tem um acabamento revestido em couro aqui na parte interna, aqui o ajuste do banco do motorista, os tapetes originais de fábrica, abertura interna do tanque combustível, você tem um ajuste de volante, ajuste de iluminação do painel, uma olhada na amplitude deste veículo, comportando bem uma família de 5 pessoas, aqui o apoiador de braço, uma olhada aqui, você tem a regulagem de altura, comporta objetos, uma SUV bem dinâmica, uma olhada ali na quilometragem dela, meus amigos, lembrando que ali no 2015 a quilometragem está muito abaixo em relação a média, o carro está muito novo, ele tem revisões em concessionária, a direção do veículo é uma direção hidráulica, possui airbags duplos, frontais para o motorista e passageiro, aqui você entrará um multimídia com kit de navegação, olha que só via Bluetooth, olha aqui os detalhes dela, bem dinâmica, conta com relógio digital, aqui os controles dos padrões de neblina e desembaçador, tem ar-condicionado digital, ar-quente, o câmbio é automático com o modo manual, sequencial aqui na própria manopla, o veículo também tem um computador de bordo neste botão aqui, olhando ali nos opcionais, tem as médias de combustão, é meus amigos, está aqui uma Hyundai Tucson GLS no 2015, motor 2.0 flex, automático, uma SUV de extrema qualidade, vamos ali a parte dos passageiros e para você que está querendo saber o preço deste veículo, acesse o nosso site classiccarros.com.br ou entre em contato conosco, telefone 19 3243-6665, lembrando também que fazemos trocas e financiamentos, essa aqui é a parte dos passageiros, uma olhada aqui no acabamento da porta, uma olhada no teto do veículo, questão de acabamento de estética, o veículo está muito bem cuidado, aqui você tem três encostos de cabeça, os bancos são bipartidos, irrebatíveis, consegue aumentar o seu espaço no porta-malas, oferece dois cintos de três pontos, vamos ali a parte dos porta-malas agora, lembrando aqui, o veículo tem sensor de estacionamento e câmera de ré integrado na própria multimídia, uma coisa bem bacana na Tuxon aquela, tem esse, abertura do ouvidos apenas aqui atrás, individual né, na verdade, e abertura do próprio capô, própria tampa, uma olhada na amplitude que este porta-malas tem a oferecer, esta capa aqui é original, ela é removível e retrátil, original de fábrica, o veículo também possui estetas, ferramentas todas em ordem, o estete está novo, ele tem manual e chave reserva, caso vocês queiram conferir as fotos, obter mais detalhes e até mesmo enviar uma proposta online, nosso site está aqui na parte de baixo da placa, lá você será recepcionado por um de nossos consultores. É meus amigos, e você, está procurando uma SUV completa de série, com excelente custo-benefício, um veículo de extrema qualidade, este é o carro para você, esta aqui é uma Hyundai Tucson GLS, motor 2.0 flex, câmbio automático, está com apenas 49 mil quilômetros, ela é ano 2015, está vendo aqui na Classificarros, sua Carolina Florenci, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone 19-3243-6665, e acesse nosso site classificarros.com.br. É amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.